Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades do Sertão da Paraíba Hoje eu estou com uma cara aqui meio embaçada galera Eu tomei uma pancada aqui no olho trabalhando Eu até gravei um conteúdo ontem mostrando aí a iguana e eu esqueci de falar isso Eu estou com a visão meio embaçada quanto de uma pancada Mas estavam aparecendo as oportunidades para gravar os conteúdos E eu não posso deixar passar Hoje eu estou aqui com esse lagarto aqui Sei que muita gente vai achar estranho em ouvir Em estar me ouvindo falar lagarto Mas é isso mesmo, isso é uma espécie de lagarto Pode focar nele aí As pessoas sempre chamam de lagarto, de cobra cega Ou de cobra de duas cabeças Mas por que as pessoas chamam de cobra de duas cabeças? Porque a ponta do rabo dele aqui Parece mesmo outra cabeça Mas não é uma cabeça Você pode ver que daqui para frente Pode observar que daqui A pontinha parece mesmo a cabeça Só que isso aí serve como forma de defesa Para ele se livrar do predador, por exemplo Se eu mexer com ela aqui Triscar nela aqui Muitas das vezes ela vai ficar levantando a cabeça E a ponta do rabo Que é para confundir aí O seu predador Pessoas, tenho certeza que quem vê esse vídeo Aqueles que foram ensinados assim como eu fui Que isso é uma cobra Vai achar estranho Mas na verdade É uma espécie de lagarto As pessoas falam Que ele é cego Mas na verdade não é Ele tem um olho bem pequenininho Tem como focar no olho dele aqui? O que você está focando aí? Não dá para ver Pode ver que tem um olho bem pequenininho É um pouco embaçado o olho dele Mas na verdade ele tem um olho Que é pequenininho É um bicho aí que As pessoas também acham Que ele vem Da Que ele é gerado Da minhoca, por exemplo E não é verdade Essa aqui é uma espécie, né? A minhoca é outra espécie Então são espécies diferentes E que uma não vai se virar na outra Não vai se transformar na outra Tem mais de uma espécie Tem várias espécies Esperadas pelo mundo Eu conheço essa daqui Que é meio puxado para amarelo E tem outro Que é Marronzinho Que a gente sempre encontra eles Embaixo aqui da terra Às vezes a gente está cavando um buraco Está Ou quando está fazendo Preparando terreno para plantar Ó, essa triscanela aqui Já dá boto já Ó, levanta na cauda Está vendo? Faz isso para confundir Para o predador não entender Onde é a cauda e a cabeça Então geralmente, pessoal A maior parte da vida dele Ele vive Embaixo da terra Ele vive embaixo da terra E se alimenta Ele se alimenta de De inseto Tem muita gente Que fala Que foi mordido por esse bicho aqui E fica E fica cego Tem um período Que quer embaçar a bicha E ficar cego Isso é história Isso aí não tem Cabimento Isso aí porque esse bicho Não tem veneno Como muita gente Quer dizer que tem Não tem veneno Então se a pessoa Sente alguma coisa Em algum Em algum tempo aí Pode ser Pode ser mais pelo Coisa da mente Da pessoa Porque ele está Incutido ali Que vai sentir Mas isso aqui Mas isso aqui Não tem veneno Como as pessoas falam Voltando a falar dele Como eu estava falando Do habitat dele Ele mora Passa a maior parte Da vida Dentro Embaixo do chão Se reproduz Através de ovos Em torno aí De oito ovos Né E A fase Que ele faz Isso aqui já está Na fase adulta Fica aí Meio metro Sessenta centímetros No máximo A fase De reprodução De Segundo aí Alguns Alguns Conhecedores Que é mais conhecedor Do que eu Da espécie Fala que ele Se reproduz A partir Dos dois anos e meio Beleza galera Então Como eu falei É uma espécie De lagarto Não tem peçonha Como muita gente Fala É só mito Se reproduz Através De ovos Coloca seus ovos Embaixo da terra Não vem Da minhoca Como muita gente Acha que ele é Transformado Da minhoca Não existe isso Isso aqui É uma espécie É uma espécie De Vamos dizer De animal De lagarto A minhoca É outra espécie Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Até Meio que parece Mas eu acho Que as pessoas Falam mais isso Por conta De Sempre encontrar ele Embaixo da terra Vou tentar pegar ele aqui Vou mostrar a força Que esse bicho tem Agora A pessoa tem que ter cuidado Com a mordida Porque ele morde A mordida dele É forte Viu galera Vou tentar pegar ele Pra vocês verem Ó um bicho Muito musculoso O corpo Todo cheio De músculos Vou tentar pegar ele Aqui Pai Tenha cuidado Aixa Eu não vou Que dá pra Faltar no olho Pai Tu tem que Cuidado Ele tem muita Força Olha a força Que esse bicho tem E olha Que ele não tem Pouca força não Olha só Olha a força Que ele tem Essa aqui É uma presa Uma presa Preferida Das corais Verdadeiras Corais Verdadeiras Gostam De se alimentar Desse bicho Então galera Olha aí Isso aí não é Não é cabeça Como as pessoas Acham Ele tem duas cabeças Não é um bicho De duas cabeças Não é uma serpente Beleza galera Seu nome científico Anfisband Alba Anfisband Alba Melhor dizendo É Anfisband Alba Beleza galera Vou deixar ele lá Aqui Dar continuidade Aqui A natureza Com certeza Ele vai entrar Aqui embaixo Da Da terra Aqui Da furagem Aqui para baixo Vou soltar ele aqui Galera Quero pedir aí Também Deixar aí o seu like Se inscreve no canal Se ainda é inscrito Só precisa Você clicar aí No like Clica no like Vai estar ajudando Muito o canal O conhecimento do canal O objetivo do canal Galera É de você passar aí Um pouco de conhecimento Pouca gente de queira De conhecimento Passar para as pessoas Vou estar fazendo A soltura dele aqui Ele ir embora Bem tranquilo aí Sai Deus continua Vencendo cada um de vocês E aí